ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Consumidor insatisfeito, o preço da gasolina sobe mais uma vez na capital e o valor é considerado o maior dos últimos 13 anos. Na Zona Leste, o homem é morto com seis tiros em frente à casa dele, no Jorge Teixeira. Em Nova Olinda do Norte, o Corpo de Bombeiros realiza buscas por dois adolescentes que desapareceram em uma área de mata do município. Eleições, TRE continua com os trabalhos de lacre das urnas eletrônicas que até terça-feira, 24 cidades devem receber os equipamentos. Aqui em Manaus, membros de uma ONG tentam recuperar a cachoeira alta no Tarumã e entregar o local despoluído aos banhistas. E ainda tem o esporte, você vai conhecer a história de um atleta de Iranduba que quer brilhar nos Jogos Escolares do Amazonas. O Jornal em Tempo, deste sábado, já está no ar. Olá, boa tarde para você. A gente abre a edição de hoje falando do aumento da gasolina que mais uma vez deixou os consumidores insatisfeitos. É que dessa vez o preço do litro é considerado o maior dos últimos 13 anos. Há uma semana era possível encontrar o litro da gasolina a R$ 2,99. Mas agora, esta placa mostra que o preço está mais salgado. É, tudo que é bom dura pouco. A última vez que eu abasteci, tinha até uma diferença de um posto para o outro, mas agora não tem para onde fugir não. E aumentou bem, né? A reclamação é porque todos os combustíveis tiveram aumento. Neste posto, a gasolina foi para R$ 4,34 e o diesel para R$ 3,49. Difícil para quem é prestanista e trabalha com cobranças. O acréscimo no gasto é inevitável. O senhor acha que a partir de agora o senhor vai gastar quanto a mais para fazer o seu trabalho? Bem, quase, vamos dizer, quase 40% a mais, né? Veja só a situação deste taxista. Gastava R$ 300 por semana para colocar 100 litros de gasolina. Agora vai desembolsar R$ 434 para abastecer a mesma quantidade. Ou seja, vai tirar mais do bolso R$ 134 por semana. Você soma no mês R$ 500,00, arredondando, e coloca em 12, né? Um ano. É uma prestação no carro, né? Em alguns postos, o aumento no valor dos combustíveis é gradativo. Isso porque ainda tem posto vendendo o estoque comprado mais barato. Por isso, neste aqui, na Djalma Batista, a gasolina está R$ 3,99. O diesel, R$ 3,39. E o álcool, R$ 3,59. Eu encontrei ainda R$ 3,19, mas lá para a zona sul da Cachoeirinha. Se você se apressar aí, ainda pode encontrar a gasolina até mais barata, a R$ 3,85. Mas é bom correr, porque nos próximos dias poderemos ter outro reajuste. É fato que os motoristas já se depararam várias vezes com o sobe e desce no preço dos combustíveis. Mas dessa vez, foi demais. Só para você ter ideia, esta é a maior alta registrada em 13 anos. E acredite, o pior ainda está por vir. Já tem a pauta do ICMS, que é a cada 15 dias. No dia 30 e no dia 15 são revisadas a pauta do ICMS. Então poderá ter nova surpresa. Os combustíveis mais caros será como um efeito cascata. Nos próximos dias, o transporte público pode ficar mais caro, além de alguns produtos. Entre todas as coisas, os alimentos talvez seja a maior preocupação. Você deixar de comprar roupa, você deixar de comprar sapato, você deixar de comprar motocicleta, carro, é uma coisa. Agora, você deixar de comprar comida porque aumentou o preço, aí a coisa fica muito pior porque entra na questão do padrão de vida. O aumento nas bombas é reflexo do reajuste no pisco a fins. É que o governo federal quer arrecadar quase 10 bilhões e meio de reais até o fim deste ano para tentar diminuir o déficit, que já é de 134 bilhões de reais. É, mais uma vez, o rombo das contas públicas sobrou para os trabalhadores. É, vai ter que pagar o pato, né? Enquanto a população precisa de produto mais barato, acaba pagando o preço mais caro. Membros de uma ONG se reuniram para tentar salvar a Cachoeira Alta, um dos cartões postais mais frequentados até os anos 90. Eles pretendem despoluir a água e devolver a cachoeira aos banistas em até dois anos. Na manhã de hoje, o grupo coletou água da cachoeira para analisar o grau de poluição. O objetivo dessa amostra hoje é para que a gente possa ter um parâmetro, em realidade, sobre qual é o tamanho dessa contaminação em relação a esses dejetos, tanto a questão industrial como dejeto residuário, humano. Apesar de poluída, a Cachoeira Alta, no Tarumã, zona oeste de Manaus, ainda guarda muitas belezas. A queda d'água é uma delas. E foi justamente a riqueza natural do lugar que fez uma organização não governamental se mobilizar para tentar salvar a cachoeira, abandonada há quase 20 anos. O local foi tomado pelo lixo e é muito utilizado por rituais religiosos. Infelizmente, o descuidado dos órgãos públicos com o nosso meio ambiente, com a nossa natureza, ocasionou o que a gente está vendo hoje, esse desastre. Infelizmente, hoje a população não pode mais nadar, usufruir de uma natureza tão bela que é essa que a gente pode presenciar. A nascente da Cachoeira Alta é no Novo Israel, zona norte. O objetivo do grupo é devolver o balneário aos banistas. Entre as décadas de 60 e 90, a Cachoeira Alta foi um dos cartões postais mais bonitos e mais frequentados aqui da capital. E para os especialistas, o trabalho mais difícil não é despoluir a água da cachoeira, mas sim conscientizar a população a não poluir. A natureza tem a capacidade de desenvolver essa resiliência, fazer essa autodepuração e revitalizar novamente. Eu sei que é um projeto difícil, provavelmente demorado, porque a parte mais, digamos, mais difícil será a sensibilização humana. A ideia é que em pouco mais de dois anos seja possível tomar banho na Cachoeira Alta. A partir do momento que começa a não sujar, como já começaram, daqui dois anos a gente volta a tomar banho aqui. Com certeza. O grupo deve percorrer escolas e comunidades do Tarumã para conscientizar os moradores da importância de não jogar lixo no entorno e na própria Cachoeira. Daqui a pouco, o homem é morto com seis tiros no Jorge Teixeira, zona leste da capital. Os detalhes daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Legenda Adriana Zanotto